A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos passar para o último ponto que eu gostaria de, na nossa conversa de hoje, trazer para nós, pensarmos, para nós pensarmos, que é o que o David Hooke chama de as sete lógicas de ação. Como eu já disse, as sete lógicas de ações são padrões de comportamento de liderança, de atitudes de liderança, que David Hooke e a sua equipe puderam abstrair lendo as milhares e milhares de respostas que eles obtiveram diante das 36 perguntas propostas. Um bom líder é... E aí vem os 36 temas, vamos dizer assim, que caracterizam um bom líder. O que é uma lógica da ação? Aí o David Hooke, eu fiquei muito... gostei de saber que ele é um apreciador, um leitor de Piaget e que pensa os temas, a liderança não é um tema da teoria de Piaget, mas ele considera aspectos da teoria de Piaget para as suas considerações a respeito de formas de liderança. E a lógica da ação, a lógica da ação é um termo piagetiano. O que é lógica da ação? Uma questão que o Piaget analisava é o seguinte, o Piaget buscava estruturas variáveis, como é que as estruturas variam nos processos de desenvolvimento. E uma crítica que faziam a ele é que a estrutura era algo que estava na cabeça do investigador. A estrutura está na nossa cabeça, você não vê a estrutura. E o Piaget disse, não, eu vejo a estrutura pela lógica da ação, por aquilo que a pessoa faz, por aquilo que ela sente, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela pensa, por aquilo, pelo como ela age. Então, é isso que é lógica da ação. As ações têm uma lógica. Inclusive, uma ação incoerente, uma ação permissiva, uma ação autoritária, uma ação democrática, elas têm uma lógica, elas têm uma coerência, enquanto lógica da ação. Então, o que nós vamos ver aqui são sete formas de um líder ser líder, praticar a liderança. E, obviamente, a primeira forma é a mais bruta, a mais criticável, porque tem mais pontos negativos. E a última forma é a mais rara, a mais preciosa, a mais linda, e a mais valiosa, e é uma felicidade quando um país, um povo, e David Hooke, por exemplo, elege Nelson Mandela como um exemplo de um líder que soube praticar a última forma, que é o que ele chama de o alquimista. Então, quais são as sete formas? Os sete perfis de liderança. A primeira é o que ele chama de oportunista, o segundo, o que ele chama de diplomata, o terceiro ele chama de especialista, o quarto ele chama de empreendedor, o quinto de individualista, o sexto de estrategista, e o sete, alquimista. Então, nós vamos ver aí aspectos destas sete perfis de liderança. Então, o que é o oportunista? O que é uma liderança com perfil oportunista? É aquela liderança que quer vencer a qualquer custo. O líder oportunista, ele é egocêntrico, ele é manipulador, ele acha que quem tem força tem direito. E vejam, há situações em que é bom nós termos líderes oportunistas. Por exemplo, em certas emergências, e nós tivemos emergências aí, líderes oportunistas tiveram um lugar importante, porque eles eram muito determinados, a qualquer custo, vocês já pensaram, gente, a impor o afastamento social, proibir, entre aspas, no melhor dos sentidos, no caso, as escolas de funcionarem, as crianças de frequentarem, é muito complicado isto, é muito complicado. E, então, nas emergências, o líder oportunista, ele é oportuno, se eu posso dizer assim. Só que, a médio e longo prazo, não. Por exemplo, nós estamos agora no tempo de pós-pandemia, em que tem toda uma discussão, por exemplo, é bom o celular na escola, não é bom, até onde que ele é bom, é ruim, o quanto ele é bom, no que ele é bom, enfim, agora, temos toda uma, uma nova situação, uma outra situação, em que o oportunismo, nem sempre cai bem. Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil de líder, é o que ele chama de diplomata. Há pessoas que têm, que são diplomatas, que têm diplomacia, e o que é o diplomata? O diplomata, ele evita o conflito, ele é um conciliador, ele é obediente às regras do grupo, ele não gosta de causar problemas, ele é um diplomata, nesse sentido, que até o uso do senso comum faz do diplomata, ele é um bom negociador, um bom contemporizador das coisas, e muitas vezes, um líder, às vezes, em certas situações, uma pessoa que pratique uma liderança diplomata, cai bem. Por exemplo, às vezes, numa equipe, em certas situações de conflito, o diplomata tem um papel positivo, ele tem um lugar interessante, ele tem uma valia. por outro lado, né, gente, e aí, o David Huck lembra, sim, tá bom, mas, muitas vezes, o diplomata tem, por ele ter dificuldade, de assumir uma posição, de assumir um lado, né, ele tem dificuldade, de oferecer um feedback negativo, né, ele tem dificuldade, de assumir, de tomar decisões difíceis, e que são necessárias. O terceiro perfil, do, enfim, antes disso, o que eu queria propor, é que os colegas, se pensassem, assim, em que situações, eu sou ou fui oportunista, diplomata, e assim sucessivamente, porque eu acho que esse é muito interessante, o terceiro tipo de, o terceiro perfil de liderança, padrão de liderança, é o que ele chama de especialista, e quem que é o especialista, né, o especialista, é aquele, é o estudioso, que se organiza pela lógica do conhecimento, né, que usa evidências, dados concretos, que convence, né, que para obter apoio e consenso, ele usa argumentos, argumentos lógicos, argumentos empíricos, dados, informações, ou seja, ele é um especialista, um estudioso, ele sabe muito sobre aquilo, que se está, liderando sobre aquilo que se está fazendo, né, e ele tem, o especialista, né, líderes especialistas, tem um lugar interessante na escola, nas organizações, né, ele pode ser um bom colaborador, um bom consultor, né, é feliz daquele que tem um especialista para consultar sobre certas questões, porque ele é um estudioso, uma pessoa atenta, que está em dia com as novidades da área, etc, então ele pode ser um bom colaborador individual, ele pode ser um bom consultor, né, só que o especialista, né, ele, muitas vezes, ele não tem, como diz o David Hupp, inteligência emocional, né, e nós, na primeira parte da, na primeira aula, nós comentamos sobre inteligência emocional, porque ele é muito, digamos, objetivo, muito racional, né, e, e, e muitas vezes, o especialista, ele é pouco ou mal compreendido pelas pessoas que estão, o especialista, muitas vezes, tem dificuldade de comunicar, de explicar, de falar com pessoas que estão, numa posição mais simples, ou menos interessada no problema, o especialista fala, ele é sofisticado, então ele tem dificuldade de falar no nível, mais simples, mais comunicativo, e muitas vezes, até ele é visto como arrogante, pretencioso, especial, né, então ele, ele é importante, mas, tem essas questões, o, o outro perfil, de, de liderança, que o David Hupp valoriza muito, e que de fato, é, 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 é o que ele chama do realizador, o, o líder realizador, ele alcança os objetivos, propostos estratégicos, né, ele valoriza e promove o trabalho em equipe, né, ele concilia, o, o, como, como diz o texto aqui, né, deveres gerenciais, ele responde as demandas, né, para as metas, né, então, o, muitos gestores, por exemplo, valorizados e reconhecidos, são líderes empreendedores na sua escola, né, eles têm projetos, eles vão atrás dos recursos, eles conseguem os recursos, eles, eles, eles cumprem as metas, e são reconhecidos por essa liderança, né, realizadora que eles têm, né, eles, eles são capazes de correr riscos, né, eles pensam a longo prazo, eles são muito importantes, né, por outro lado, muitas vezes, o realizador, né, e esse é um ponto interessante, ele inibe, o, como diz David Huck, o pensamento fora da caixa, né, ele, 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 ele é muito concentrado, vamos dizer assim, na, na, no, no projeto a ser realizado, e ele inibe, digamos, aquele que gosta de viajar, de pensar em alternativas, e duvidar, né, então, esse é um problema, muitas vezes, do líder, realizador. Agora, nós vamos comentar sobre os três últimos perfis, o perfil individualista, o perfil estrategista, e o perfil alquimista. O que que é o idealista, né, é, o, o líder individualista, ele opera de maneiras não convencionais, ele considera as regras, ele ignora as regras que ele considera irrelevantes, né, então, o individualista é aquele líder que, que age por si mesmo, que, ele que sabe o melhor, seja para ele, seja para a escola, seja para a organização, seja para as pessoas, né, e, e, de fato, o líder individualista, alguns líderes especialistas, ou individualistas, em algumas situações, eles podem ser muito eficazes em certas operações de risco, e, em certas consultorias, porque eles são atrevidos, se eu posso dizer assim, né, eles são, eles têm muita confiança em si mesmos, e, às vezes, dá certo, por outro lado, né, o individualista, ele irrita os colegas e os chefes, até pelo seu individualismo, né, e, muitas vezes, ele ignora, é, aspectos, que, às vezes, até você não concordando, ou não gostando, de uma instituição, que precisam ser considerados, né, as instituições têm uma burocracia, tem, né, você faz parte de um sistema, que você precisa considerar, e o individualista, ele é, arrediu a essas coisas, o estrategista, que é o penúltimo perfil, né, feliz de uma escola, de uma sociedade, de uma comunidade, de um sistema político, que tem líderes estrategistas, né, porque o líder estrategista, ele gera transformações na organização, ele gera transformações, transformações nas pessoas, ele é colaborativo, né, ele pensa, ele tem, ele assume individualmente, o seu ponto de vista, as suas coisas, mas ele trabalha com as pessoas, ele ouve as pessoas, né, ele, ele é pragmático, ele é oportuno, ele desafia as hipóteses, ele é um estrategista, e por isso mesmo, ele gera transformações, curto e longo prazo, né, por exemplo, voltando à problemática da cultura digital na escola, né, o que implementar, o quanto implementar, o como implementar, a curto prazo, e como pensar isso a longo prazo, porque a cultura digital, gostemos ou não, ela veio para ficar, tal como a cultura oral continua viva e presente, tal como a cultura textual, a cultura do livro, do escrever e do ler e do calcular, continuam presentes, e a cultura audiovisual, né, agora nós temos o digital, né, por último, o alquimista, que, infelizmente, é um tipo de liderança rara, né, e como eu disse, o David Huck, ele fala muito do Nelson Mandela, e cita exemplos e situações, em que o Nelson Mandela, na África do Sul, ele fez coisas assim, até impensáveis, né, e que surtiram grandes efeitos, no sentido de juntar o país, né, dividido entre brancos e pretos, né, então, quem é o alquimista? Ele gera transformações sociais, ele reinventa, né, a organização das formas, ele induz mudanças nas sociedades, ele induz mudanças nas sociedades. Bom, gente, o último ponto que eu gostaria de dizer é que o David Huck, nesses textos, né, nesses materiais que eu sugeri para os colegas, ele diz que é possível, né, é bom que a gente é analisando, refletindo, se auto-observando, se auto-observando, considerando as diferentes características desses padrões de liderança, a gente possa se mover, né, se eu sou um líder oportunista, né, se eu sou um líder oportunista, quem sabe, quem sabe, eu possa aprender a ser diplomata em situações em que a diplomacia faz bem, né, se eu sou diplomata, né, quem sabe eu me tornar especialista em alguma coisa, estudar melhor, ver melhor, me dedicar, conhecer, observar pesquisas, etc, etc, para poder atuar com mais propriedade. Se eu sou um especialista, por que não, né, me tornar um realizador daquilo que a minha especialidade tão bem me propõe, me ensina, me permite sonhar, vislumbrar, né, maravilha, né, se eu sou um realizador, né, por que que eu não possa também assumir, individualmente, né, por que que eu não posso, de repente, pensar em formas não convencionais? Por que que eu não posso assumir situações de risco, pelo menos em certas situações? Aí vem toda a sabedoria, né, gente, então, na verdade, todas essas coisas, como eu disse, tem a ver com dados, informação, tem a ver com conhecimento, e tem a ver com sabedoria, e sabedoria tem a ver com ética e valores, né, todos nós sabemos o quanto que o professor Edivaldo, ele é atento a essas questões, e nas nossas conversas, né, ele sempre retoma, e ele sempre faz questão de chamar, de discutir mesmo, de pôr na roda discussões sobre esses temas tão importantes, né, e um estrategista, quem sabe ele pode, pelo menos alguns deles, em alguma vez, em algum momento, ter a felicidade e a sabedoria de ser um alquimista, né, aquele, né, o alquimista, esses termos todos, né, são metáforas, né, o oportunista, o individualista, o especialista, o diplomata, o realizador, o individualista, tal como o alquimista, são metáforas, né, que, que, permitem, de uma forma analógica, a gente pensar um, um padrão de ação, uma lógica de ação, então, é isso, queridos colegas, e, e muito obrigado aí, pela, mais uma vez, por poder estar aqui com vocês, tá, um abraço. Aplausos